Olá! A sede da Fundação Iberê Camargo comemora amanhã cinco anos da sua fundação. E nós conversamos agora com o jornalista e publicador cultural Padre Coutinho, ele que desde 2007 ocupa o cargo de estúdio de lente cultural da Fundação. Tudo bem? Padre, parabéns por esse trabalho tão bacana que a Fundação está fazendo há cinco anos. A Fundação tem uma referência na arte contemporânea e que também tem aquele prédio belíssimo assinado pelo Álvaro Coutinho. Eu acho que parabéns é para todos nós, é para toda a cidade. Afinal, não são todas as cidades que têm uma instituição tão forte, tão importante e realmente com prédio importante daqueles como é a Fundação Iberê Camargo. A gente tem uma ideia de um número de visitantes por ano que chegam para a Fundação? Temos. É um pouco variável, mas nós temos assim na faixa de 140, 150 mil pessoas do ano. Com certeza é um ponto de referência para todas as pessoas que passam por Porto Alegre e que querem conhecer a arte de Dura Camargo. E também é como está sendo produzido no mundo. Recentemente, a gente teve uma exposição super importante. Ela é uma marca da Fundação, fazer parcerias com muitas instituições, para trazer até Porto Alegre grandes nomes das contemporâneas. Sim. A Fundação trabalha exclusivamente com o período moderno e contemporâneo. A contemporaneidade do prédio, inclusive, já mostra isso completamente. E a obra do Iberê, nesse período, acaba também ficando contemporânea ao momento que nós trazemos outras obras de artística ou coleções contemporâneas para a Fundação. Mas as nossas relações com palachos e parcerias, nós temos tempo. Nesses cinco anos que a Fundação inaugurou o prédio. Agora, a Fundação tem bastante tempo mais. Desde essa nossa inauguração aqui na Padre Castrique, na sede da Fundação, nós já estabelecemos parcerias com museus internacionalmente importantes, como o MoMA de Nova Iorque, como o Reina Sofia em Madrid, como o Museu Morandi em Bolonha. Também com a Pinacoteca de São Paulo, com o Másco de São Paulo, com o Instituto Moreira Salles no Rio, Instituto Itaú Cultural em São Paulo, mas também com instituições. Com Pelotas, com Santa Maria, com Caxias, com Passo Ponto. Ou seja, nós nos preocupamos com parcerias em todos os patamares. Não é só assim com os maiores e mais conhecidos museus do mundo, mas também levando exposições do Iberê para museus importantes no interior do nosso estado. Uma outra característica, Fábio, é o Projeto Piedagógico da Fundação, que preocupa com a formação de um público para fazer uma leitura e aprender a ler palácios contemporâneos. Como está este projeto? Bom, além das artes visuais, cujo o projeto central é divulgar, conservar, apresentar a obra do Iberê Camargo, eu acredito que o segundo pilar da Fundação é o projeto pedagógico. Tanto que o nosso projeto desenvolve, assim, sistematicamente, produções especiais que acompanham cada exposição, além do seu projeto principal, que é o Iberê Camargo. O projeto pedagógico tem tal abrangência que, para terem ideia, as 35 mil escolas da rede pública do estado têm um material pedagógico, só assim para ter uma ideia do alcance. E há uma coordenação muito importante, mas desde que a Fundação foi criada, foi um desejo muito claro da Maria Camargo, a viúva do Iberê, e do Dr. Jorge Gerdaio Rampeta, que nós fizéssemos esse papel também fundamental de educar, criar um público, um novo olhar para a obra do Iberê, mas também não só para o Iberê, para as diversas imposições que nós fazemos. Amanhã, cinco anos da Fundação, do preso da Fundação Iberê Camargo, ali na Avenida Fábrica Cic, qual é a programação? Nós temos a programação normal que nós vamos oferecer. São atividades especiais do pedagógico durante o dia... Vistas guiadas. Vistas guiadas e que caem, por acaso, assim, no feriado. Portanto, todo mundo podendo ir à Fundação. Se estiver com esse tempo como está hoje, então vai ser maravilhoso ir para a Fundação. Muito obrigado pela participação aqui. Parabéns por esse importante projeto. Muito obrigado. Nós agradecemos bastante. Lembrando, então, que a Fundação Iberê Camargo é ali na Avenida Fábrica Cic, número 2. Jogos geometrônicos, vídeos e até acho interessante celular. Veja uma exposição que contém diversas linguagens de tecnologia justa. Essas caminhões, muitas vezes, são diferentes. Eles não se importam mas também não são problemas. Eles não se importam que são basicamente mais profissionais. Eles não se importam. Eles não se importam. Eles não se importam. Agora vocês gostam de ter saber. Eles são uma exposição ao trabalho que são complexas. Os foram feitos. E aí, quem faz questão? Que estão? Coisas? Que estão? A construção do trabalho que são Hey! A construção do trabalho que é para você ir para você. Obrigado. 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 Com a imagem do nosso caro modelo de zonedes do Popular Cobrinho e do nosso César Fabral e a desenvoltura de zonedes Heaven Ribas. Muito obrigado pela matéria. O assunto não era tal coisa. Ah, tá. Olha bem. Eu tava no Youtube. Como dizia os pelotenscos, merece isso. Exatamente. Já está lá também no meu Facebook. Pois é, inclusive vocês podem acompanhar a programação de Estação Cultura, sempre os programas que a gente vai apresentar ao vivo aqui, e com a apresentação às 20 horas, depois a gente posta o programa na íntria, lá na nossa página no Facebook. É, quer dizer, não tem desculpa para não ver o Estação Cultura, não é? Pois hoje eu vou falar de um lançamento maravilhoso e que chegou ao Brasil, por incrível que pareça, as vezes as coisas não chegam, né? Pois chegou ao Brasil, ó, está aqui, ó, essa é uma caixa de três CDs e um DVD, eu vou abrir ela aqui para mostrar. Sérgio, me acompanha aqui, porque eu vou baixar o negócio, porque é muita coisa, ó. Aqui, ó, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e não termina mais. Três CDs de música e um DVD, Miles Davis e Quinteto, na Europa, em 1969. A história é a seguinte, em 1969, no começo de 1969, Miles Davis tinha gravado um disco chamado In a Silent Way, que é o primeiro disco onde ele começa a botar instrumentos eletrônicos na sua música e queriam desembocar no Jazz Rock e no Fusion, que fez muito sucesso na década de 70. Entre a gravação desse disco e o lançamento, lá no final do ano, em 1969, do absolutamente clássico disco duplo chamado Beatles Brew, que aí sim explodiu a história do Jazz Rock no mercado, e foi um disco, um álbum duplo que vendeu 500 mil cópias, foi uma loucura. Isso, em 1989, no auge do Rock and Roll, mandando, e aqui nós temos imagens do DVD, olha ali, ó. O baterista Jack McDonnell mandando bala, e entre as gravações desse três disco, o Miles Davis fez uma excursão para os Estados Unidos e pela Europa, e está registrado, está registrado dois momentos antes de gravar esse disco, o Pretty Blue estão nesse disco, porque dois CDs contam dois shows do Miles Davis, 25 de julho e 26 de julho, um festival, dois festivais lá no Antibus, na França. E o terceiro disco já é depois da gravação do Beatles Brew, que a banda já tinha testado as músicas na inscrição anterior, gravou o disco, e aí foi para Estocolmo e o terceiro disco mostra o que aconteceu depois da gravação. E o DVD também, o DVD é depois da versão do Beatles Brew. Vale a pena conferir, olha, está um precinho bacana, né, são três CDs e um DVD, tem um encarque sensacional aqui, que tem uma foto da turma toda aqui, mandando bala aqui, um texto e tal, do Joseph Fuda, que é um crítico, também deixa eu dar um beat aqui, um pôster da turma toda em ação, né, e chegou no Brasil. A grande vantagem é essa. E você quer ouvir, quer testar, não quer comprar antes de fazer o investimento? Se 7,7 é tempo, cultura hoje à noite, 20 horas, a gente vai mostrar alguma coisa desse disco, é impossível mostrar tudo em um programa só. Então, alguma coisa desse disco hoje à noite. Eu tenho que ter que ser emocionada, mas de novo, porque ela ficou muito emocionada. Então, um beijo para ti, Julio. Ela ficou muito emocionada para o vovô mandar um beijo para ela, se não é emocionada. A Julio é que a gente se encontrou no final de semana lá no Statenini. Exatamente, as vezes ela estava lá no Statenini. A ligatinha do Paulo Moreira. É, isso aí. Obrigado, Paulo. E nesta quinta-feira, teremos uma instalação com ponto especial. Vamos conversar com o filósofo e tradutor, Donaldo Schiller. Ele que é consultor do projeto Pronteiras do Pensamento. Ele conversou conosco sobre globalização e mundo inteiro. Outro fenômeno do mundo em rede é o dos referentes de culturas, que são fortes entre local e global, entre preservar e assim, mas deferam-se dos f главos. Hoje, a gente perdeu com o próprio coração. O que quiser é clara então na frente? Pode ser près de estado? Boa noite! Acho que o trabalho bom que talvez tenha consenhou. Que são complexos para pensar na energia, queinhe o Marketing está sobrenome e deバイ nourировку de Departamento. que foi umacessorsa de Pol quadras. Se ainda traz este tipo de culturas emогоo e do trabalho onde há essa capacidade de cultura. E em todos os filmes dos animais já se s Anaress. que no seu valor tenha aprendido na inovação, Fim de Rambián, Fim de Rambián. com reapresentação às oito horas da noite. Nós vamos ao Marinho Teuval e no próximo bloco tem uma reportagem sobre a exposição e logio da transitoriedade de Marília Belquim, além do empate com o músico de Mércio Estadiano. Esta cultura volta em seguida. Uma noção de tempo diferente da urgência das grandes cidades constrói a poética de Marília Belquim. A artista foi inscrição no projeto RS Contemporâneo e estanca a face em Santo André, que é. A artista é uma das das bocas novas partes da vida, que não tem de ser uma das bocas novas. A artista foi inscrição no projeto, no projeto Dr. Marília Belquim. A artista é uma das bocas na altura. Nós estamos nascendo o nosso projeto de emissão de margrim, do nosso projeto de Mércio Estadiano. A artista é uma das bocas que existem e o nosso projeto de Estadio Estadio Estadio. A instituição de queIMEN 신� Ian estabeleceu a pincel. A artista foi em sua intenção de marginalizar a transformação de novas em todo o projeto, de poderes expressar algumas questões de marginalizar a parte de Anecônia Belquim, Entra muito por uma gestão da margem supermática, de poder me expressar algumas questões da margem supermática, que não é uma coisa que eles têm que escutar, que é uma coisa que eles têm que ser muito homogêneo, e é bastante persistente, porque eles não gostam de estar aqui, porque nós temos que ser que eles não gostam de estar aqui, mas eles têm que ser muito bons, eles têm que ser que eles vão ficar muito bons. Isso é certo, e isso é claro que não é que não é a gente que ele tem que ser resistente. Na primeira, eu não falei isso, impressão e místico que devem ser entre tintos de estudo de estudo de estudo de estudo de estudo de estudo. Isto foi claro que se armava lá e zero de estudo de estudo de estudo de estudo. Então, por lá, já transformaram em diversas circunstâncias. Essa questão da passagem de tempo, de montar a liberdade mesmo, é uma coisa que faz bem a liberdade muito do trabalho. Então, a gente tem que começar a fazer essa dificuldade. E eu acho que tudo desmentou muito. A liberdade, a liberdade, a liberdade do corpo, tudo isso é muito total para esse tipo de processo. Essa semana, assim como toda a liberdade de pessoas, são coisas próximas, que são muito próximas, e é a hora da minha volta. E, assim, acho que a gente conviveu muito, muito próximo, por bastante tempo. E, com certeza, a convivência do projeto me fez conseguir muito sobre essa questão de transferidade, a dividir em coisas assim. porque, simão, as imagens não se abençoe, simão não se pode falar sobre mim no nosso ponto a mim em vida. Conto que estou de um caminho se enganar, mas que para esses minhas. E aí, de repente, poderiam ser uma nova nova novidade. Obrigado. 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 Olha essa convencionalidade, né? Que é uma espécie na família, que é uma homenagem, que é uma alma, é uma homenagem De fato, foi lindo. Eu pertenço a um grupo que as pessoas, de uma maneira meio informal, por mais que a palavra pareça formal, soy séria, parece seita, são os Zupankianos. São as pessoas que se dedicam à obra de Zupank, que, afinal de contas, tem essa importância mundial e teve essa presença na música popular, na literatura... ao longo de tantas décadas no mundo. Então, a comemoração dos 21 anos de morte, que foi em 92, 23 de maio, o falecimento dele, teve um pouco esse status de um reconhecimento institucional. Foi o Senado, foi o Congresso da Argentina que fez a homenagem. Isso foi o ministro. Você estava lá. Eu estava lá, fui convidado, estava o filho dele, que é um excelente cantor, que se chama Roberto Chaveiro, como ele, a palavra de Ponteira Pseudônimo. E ele também usa o Pseudônimo, ele diz Coja Chaveiro. O Coja é uma nação indígena, ele tem os olhos puxados, assim. Contando os meus irmãos com o Coja. Eu sou amigo do Coja há muitos anos, a gente tocou várias vezes aqui no Brasil e lá também, no Uruguai também. E ele cantou com a banda dele, também teve uma apresentação da Angela Irene, Angela Irene, que é uma tremenda cantora de folclore argentino. E, aliás, de passo, de passagem, um abraço para todos os folcloristas argentinos, porque hoje é dia do folclore argentino, na verdade, dia do folclorista, ou seja, do cantor, do compositor, que é assim que eles usam essa palavra. E também houve um efeito plástico muito bonito, além do salão ser lindo, que foi o fato de que três balés se apresentaram. Então, havia uma dança moderna e folclórica ao mesmo tempo, entre cada número, cada dois números musicais. Foi muito bonito, um espetáculo de três horas de duração. Em minha filha, ele já tem em 1908, né, ele era Hector Coberto Saero. Isso. E ele apropou, então, esse pseudônimo, que eu estava com o Frank, né, que é o nome do Fimitira Adolita. Mas, para as pessoas que não o conhecem, qual é a importância dele na música que elas acham melhor? Olha, talvez uma boa forma de a gente avaliar isso, seja pensar nesse pseudônimo, voltar um pouquinho para esse pseudônimo, porque, além de ter o nome de duas dinastias incas, Atawalpa Jufanqui, ele, em quichua, no idioma dos incas, num dos principais idiomas dos incas, o que está sendo dito aí é o filho da terra que veio para narrar. Isso significa Atawalpa Jufanqui, o filho da terra que veio para narrar. Imaginem o que é um menino de 15 anos de idade escolher esse pseudônimo como um mandato. Esse vai ser meu trabalho. E foi aquele texto. Aqui no Brasil, a gente conhece pouco a dimensão de escritor. Ele tem livros excelentes e tem muitos livros que vão tremendo, o escritor, um tremendo prosador e poeta também. Poeta a gente sabe pelas músicas, mas é um baita prosador. E o que acaba acontecendo é que, em 1950, ou em torno disso, acho que em 1950 mesmo, ele aparece para o mundo porque aparece em Paris apresentado por Edith Piazza. Ele vai, na sorte, vai a Paris porque era a capital cultural do mundo e intelectual também. E existe isso, assim, do todo? Tem uma coisa divertidíssima e linda ao mesmo tempo que é o fato de que no aniversário de nascimento de Jufanqui, lá no ano passado, em 2012, cantos do estudo da terra já há meses no ar aqui na ICM Cultura, a gente faz uma reportagem sobre Jufanqui, 31 de janeiro de 2012 e descobre que havia uma... Eu nunca conheci uma pessoa que estivesse presente nesse espetáculo em Paris. Danúbio Gonçalves estava. Quando? Eu fui no aniversário do Danúbio, eu entrevistei e ele contou como foi. E depois foram para um bar com o velho Jufanqui ainda por cima, que nessa ocasião tinha 42 anos de idade, só velho não servia. E o que é interessante é que a Edith Piazza gostou do trabalho dele. Ele, ela já era o nome que era e ela manda fazer o cartaz do seu espetáculo assim, venha, Edith Piazza que convida você algo assim, para escutar a tabua águas Jufanqui. E todo mundo, poxa, quem será a tabua águas Jufanqui? Na hora do palco, ela canta uma música e diz, voa lá Jufanqui, está aí. E lança ele mundialmente. Assim é que ele viveu 50 anos lá, quase, e morreu lá, morreu em Nîmes, na França. Tenex, muito obrigado pela sua participação aqui para falar de essa alta do punk, que é a presença da nossa latino-americana. Lembrando que o Benet tem um programa na rádio, tem um cultura que chama-se Cantos Múltiplos da Terra, que é a segunda, sexta-feira, a uma da tarde, na rádio, tem um cultura que tem um presente com representação, são as? Às seis horas da manhã. Todos nos dias. O ao vivo é a segunda, sexta, mas às seis horas da manhã tem, inclusive, os cenários de semana. Obrigada, Benet. Eu te agradeço. O Cantos veio com os pesquelos cheios de coisas bonitas de lá para mostrar. Aguarda. Hoje, com o Benet para dentro, então, bom creio e até a próxima etapa. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL